Música 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 Bora, bora Olá de bairro Música Esse vídeo é especial, né não? 100 inscritos no canal, boy Falou essa galera? 100 inscritos, vamos bater agora 200, 200 A meta agora é 200 inscritos Tá bom, pode ser pouco, aos poucos a gente chega lá Lá do silá Isto muda Descubir Quem quiser me patrocinar com um protetor de cubos, estou aceitando Só o outro Fala e faz aqui no Dead Fala e faz, só tá quente, tá fritando aqui a cabeça Vamos dar um do botar e vai Double Peg Harder, lá no Cosmoso Agora é a sua vez, Joey Fala e faz Vamos dar uma noblinha bem simples, Valhais O raios aí não foi muito bom Um, dois Três 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 raios foi pro Sago Só lamento Facilando Agora pede outra Um smith ali Lá na cantoneira Na cantoneira Do que Um, dois Três 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 Foi certo? Demorou, mas saiu. Fibonhard no caixão, tá aí. O All Ride 180, Fugab. Tá barulhado. Tentar o melhor. Esse aí foi meu fuleiro e Jojô botou o dedo no meio. Vai. Vamos lá, galera. Chama na sua. Mandar um double tardo, põe o meu pequeno e um double pad no outro. Vai. Vou pedir uma planta, fake nose, aí desvira. Um fibo ali, cutidinho aqui. First try, man. Dale. Tá como, a roda tá como. Tá nem empenada. Bixi. Dale. Torou zai ali no All Ride, mas acertou. Só fala e faz, cabuloso. Só isso aqui eu não vi, ó. Só joinha. Nosso lá no caixão tem madeira. Passa ali. Bora. Aquele brinquedinho ali, ó. Yo. No nosso foi essa merda aí, mas tá valendo. Tá bom demais. É nóis. Fala e faz com o joi joi do cirubão. Iu. Bora. Estamos aqui com o Beto Seller e o Daniel Alves. Daniel Alves, ó. Eita, mano. Vai, fala e faz. Só suave, viu? Um hip, ó. Um hip? Boa. Eita, cacete. Vai, dropa no caixote. 480. Eita, mano. Ó o zoma, ó o zoma. Ó o nariz, meu irmão. Vai, ó. Vai pagar o infinito. Olha, olha quem chegou. Olha quem chegou. Isso aí todo mundo já viu. Olha, trouxe a boa. Aê, fala e faz, ó. Opa. Aê, galera. 100 gramas do doce. Olha, conversando merda. Tá vendo como é? Tá vendo como é? Vai, fala e faz. Na minha? 100 gramas. Vou fazer uma matemática. 100 gramas. 100 gramas de inscritos. 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. Fibor hard, fala e faz. É até pegar, tá ligado, né? A brincadeira. Pronto, até pegar. Na minha bike. Vai, vai. 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 Mas não precisa pedalar lá pra trás não, viu? Só continuar aí. Show! Ei, o velho aí tá na ativa. O pai tá on. Eu tô estudando com força. Tá bom, melhor do que ficar andando de bike. 180 gramas do manual. Fibor, Easy. 180 gramas do Easy. Tá. 2. 0. OK, tá, p'sa o jeitoe, Tapa. Vamos lá. Ae, viado. Começando agora o Game of Bike para finalizar o vídeo. Vamos na ação. Pegando a missão, o Daniel São Bento e eu. Eu vou pegar essa missão de vida. Eu vou pegar essa missão. Eita, viado. Eu vou ter que pegar também, né? Oh, nossa, é 30 aqui no cachorro. Auxíta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse é o Teta Badro o Pandu Cachot. Olímbar do Cachot. Olímbar. Salva a muretinha e entra de bares pra dentro da jogadinha. Aéreo bar aqui ó, aéreo bar, aí 180 saindo da rampa pra backwater. E aéreo bar, aí aéreo bar. Aéreo bar, aí aéreo bar. Aqui ó, aéreo bar. Dar o sábio bar. O que tá aqui? Ele tá só no mundo ele tá todo mundo ele tá todo mundo você voce, cara eu bando mesmo acho que não é aérico um hippinho por cima daquele corre mal Oh my god! Fila da mãe! Vai, vai, vou tentar também! Vai, sai! Tô fora! Suicídio! Suicídio? Aonde? Suicídio! Mas tem que dizer lá, meu amigo! Como é que o povo vai saber onde é? Quando eu mandar! Suicídio morrendo! Suicídio morrendo! Eu tô fora, velho! Uuuuh! Uuuuh! Ferrou de base! Eu não acho que ele nunca manda! 12 pontos e 780! Só vai dentro! Tá aqui pra lá! É, também tá mal! Vai! Duas chances! Outro pra dentro! Vai! Duas chances! Um batalha! Finalizou o game! Beto campeão! Vai ganhar uma bike! O que é isso? Fimando meus cabelos? Olha o que tem que ser! Olha só se tu acertasse! Olha o campeão aí! Beto Sally! É nóis! Salve, salve! Terminando mais um vídeo! É galera! Uuuuh! Foi massa o vídeo! Rolou um game of bike! Fala e faz! Fala e faz! Foi suave! Foi massa! Foi massa! Dá like galera! Compartilha! Se inscreve! Batemos 100 inscritos hoje! Hoje né? No dia que eu tô gravando esse vídeo! Bateu 100 inscritos hoje! Que eu tô compartilhando esse vídeo! Tá bom! Vamos bater 200 agora! Depois 300! Depois 1000! E vamos... Subir! Subir esse canal! Fazer crescer! Gravar vídeo! Postar! Só rolé de bike! Bora! Bora! Dá like! Compartilha! É nóis! Valeu! Nós! Jájamos! Vem!